Ô, Limão, por que tu não faz o seguinte? Por que tu não cava um buraco no cemitério do Caju e se joga lá dentro, hein? O abobrão da história foi o seu Oregis. E depois que aquela patroa dele não fosse tu que tivesse morrido, era outro, tá entendendo? E o cara ainda tentou te matar. Tu quer saber a minha opinião? Eu dou graças a Deus que foi o cara que morreu e não o meu amigo. Abobrão. E o que é que tu soube aí? Fala pra ele, o que é que tu soube? Que a Mônica tá aqui há dois dias. Lu, escutei. Que há dois dias a Mônica tá aqui. Há quantos dias? Dois. 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 Salve, abobrão. Tchau. Bora. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz, de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não. Não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Fazer que eu tô esperando você botar o nariz pra fora pra te falar. Para de fugir de mim. Me larga, garota, eu não tô fugindo. Me solta aí. Mônica, você tava louca por mim. Não pode ter evaporado assim com ar. Que louca coisa nenhuma. Eu só me empolguei, foi só isso. Não. Era de verdade. Não era de verdade, Dado. Porque você era de mentira. O ricongo que não gostava do dinheiro, não ligava pra nada, fez meu pai de bobo. Você fez ele morrer. Ele ia me matar. Por mais que eu tenha errado, nada justifique ele ficar com uma arma na minha cabeça. Ele ia matar meu filho. Ele que inventou a violência. Você matou meu pai, Dado. Eu achei a maior injustiça que eu daria o Dado. Porque eu tava dado velho, rapaz. O velho tava correndo pra caramba de carro. Eu tô afogado pra caramba aqui. Eu achei que ele vacilou porque ele não conseguiu desviar da bike, tá entendendo? Ué! E se o cara da bike fosse o Dado disfarçado? Ah, é. O senhor Orestes saiu rapidão de carro, o mocotou atrás e o Dado ia pegar a bike e ia conseguir alcançar os dois. Ué, o Dado malha pra caramba, tá legal? Ele tem o maior fôlego. É, é verdade. Sabe o que pareceu mais estranho, assim, que não deu pra perceber que ele tentou desviar, sabe? Parece que ele pisou no freio, pisou e o freio não respondeu ele, não. Meio sinistra, né? Bom, quer dizer que você tá com um problema no freio do carro, é? Não tô, não. É só uma curiosidade, mocotou. É, depende do óleo, do nível, depende do carro, né? O que é que tá me perguntando esse negócio de freio de carro outro dia desse mesmo? Ah, foi o Dado disaradinho, negócio do carro, isso. Foi mesmo? Um momento, por favor. É da polícia. Devem achar que não tem mais ninguém triste aqui. Alô? Que formulário vocês esqueceram de me dar pra assinar, hein? Delegacia de homicídio? Mas peraí, o meu pai não foi morto no acidente? Vamos lá, galera, alongando, que o pior já passou. Vamos lá, estica bem. Lá em cima agora, vai lá. Aê, desceu. Um braço só agora, vamos lá. Puxa bem, puxa bem, puxa bem. Ah, do outro lado. Vamos lá. Puxa pra levantar não, que eu tô no meio de uma aulinha. Homem, vem pelas tensões que tu saiu na rádio, que a polícia tá achando que a morte do senhor é, não foi acidente não, entendeu? Ah, como não? Tu viu, tava lá. Alguém mexeu no freio do carro do homem. A perícia descobriu. Eduardo Siqueira Júnior. Sou eu. É que dado é muito mais confortável. Algum problema? Você tá preso pelo assassinato do seu Orestes Maldonado. Que isso, Rosa? Que brincadeira mais estúpida é essa? Mais sem graça? Coisa tua, né, Mocotó? Vamos parar com essa palhaçada aqui. Ô, menina, tá maluca? Vai prender o alemão? O que que deu em vocês, hein? O cara tentou me matar, eu só me defendi. Eu não mexi em carro nenhum, não fiz nada. O que? Tchau, tchau.